E aí galerinha do YouTube, como que cês tão? Galerinha, cês tão bom ou não? Rapaziada, hoje eu estou aqui no Reddit do MySigMonsters Sim, galerinha, porque hoje a gente vai tá vendo vários memes Várias coisas aqui no Reddit do MySigMonsters Que são bem legais, bem divertidas E tem muita coisa pra gente tá vendo aqui hoje Mano, é um vídeo bem diferente no canal Eu espero que vocês gostem Eu tô aqui no Reddit, mano, que é um lugar muito, muito da hora Se você ainda, mano, não participa aqui do Reddit do MySigMonsters Eu recomendo muito vocês entrarem aqui, mano Porque tem muitas coisas bem legais Como o pessoal vim cá, compartilhar o código de amizade aqui O pessoal faz muitas coisas assim Então, caso você não participe, eu recomendo a vocês estarem participando, mano E cara, tem muitas coisas muito legais aqui, mano Como memes, ó aqui, ó Tem um meme do MySigMonsters PokGamer aqui, ó Que eu já tinha visto, vou colocar pra vocês verem aqui, mano Esse aqui é incrível Olha a cara dele, mano Cara, esse aqui ficou muito bom, velho O pessoal faz muito meme Tem esse aqui também Ótimo trabalho Eu demorei pra perceber, mano Mas quando eu vi, mano Que era aqui A cara, velho Do Sturm, velho Ele vai aqui esmagar o Dipser, mano Isso aqui ficou muito bom também, cara Eu demorei pra perceber Eu fiquei um tempão aqui pensando Que que é isso, mano Aí depois que eu fui ver que era o Dipser aqui sendo esmagado, cara Que tristeza, que tristeza, cara Mas tem muitas outras coisas Como fanarts aqui O pessoal coloca muita coisa aqui Hum, espaguete e almôndegas Olha só, galerinha Que delícia Ai, eu quero um desse aqui, mano Espaguete com almôndegas Isso aí Esse aqui tá parecendo, ó Tá apetitoso O pessoal também compartilha muitas conquistas aqui, né Como a que o Mandito colocou Ganhei meu primeiro sazional Aqui ele tá iniciante no jogo Já conseguiu o primeiro sazional dele Então o pessoal gosta bastante de vir cá Colocar as fanarts aqui, mano Colocar como eles estão indo no jogo, mano O pessoal realmente aqui Manda bem demais O Mandito ganhou 100 diamantes aqui, cara Que isso, mano Brabo demais Ó, 500 diamantes Rapaz Esse mano aqui tá com sorte Que ganhar 500 diamantes não é fácil, não Outras coisas que o pessoal também coloca bastante aqui, galerinha É colocar discussões, né Que até mesmo algumas delas Eu até faço virar vídeo aí no canal de vez em quando Como essa aqui, ó Eles precisam aumentar o volume Que nem aqui, mano, ó Monstros com sons legais Mas o som é baixo, né Eu acho que tá escrito isso aqui Eu não sei Mas tá aqui o Maraca O Avestor Jotavóis na Ilha de Ar Tem aqui a Abelha Besteira na Ilha de Terra Tem aqui também a Abelha Coruja no Refúgio de Fogo É, o Quero Bolha no Oasis E aqui o nosso queridíssimo Camarauta no Continente, né, mano Que a gente já fez até um vídeo no canal sobre esse tema Dos monstros com sons muito baixos no jogo, né Alguns aqui eu até concordo, né Como a Abelha Besteira aqui O Maraca Mas agora, mano Esses outros aqui eu não sei, mano Pra mim aqui só a Abelha Besteira E o Maraca aqui Que realmente eles deveriam aumentar um pouco ali do volume A gente também consegue encontrar coisas maravilhosas Como isso aqui, galerinha, ó O nosso queridíssimo Tonolito Adulto Com Drip, mano Ele tem o Drip, galera Vocês têm que concordar comigo Que ele tá dripado, mano Ele tem o Drip Ele tá, ó Nos trinques, mano Realmente ele ficou no Drip Ué, e quando eu digo, galerinha Que as pessoas fazem desenhos bizarros nas ilhas deles Lá, né, mano Faz desenho bizarro e pode ser banido É por causa disso aqui, mano Isso aqui não pode dar banimento Mas, nossa senhora, mano O pessoal é muito bobo, velho Como que pode, velho O pessoal fazer um negócio desse, mano Ah, não, velho É cada coisa Cada coisa que a gente vê Que até fica impressionado, velho Olha só, galerinha Que isso, mano? É o... Oi, 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 oi Trocaram de lugar, foi Trocaram de lugar, mano Até esqueci o Erso E... Ah, mano O Bangibula, mano Olha isso aqui, velho Meu Deus, cara Muito bom, velho Mudaram aqui O Bangibula Erso O Ex-Gibula O Ex-Gibula E aqui temos o... Eu não sei, mano Como é que ficaria o nome desses monstros É muito diferente o nome deles Mas, cara Esse aqui ficou muito bom, velho Na moral, mano O Bangibula aqui de Exercio E o Exercio de Bangibula, cara Ficou muito bom, velho Ficou muito bom Esse aqui também ficou bom demais Nossa, era esse aqui Que eu queria muito mostrar, galerinha Se liga Nesse novo membro da Açúcar Fã, mano Se liga, mano Fazendo novo membro da Açúcar Fã O que ele deve tocar Acho que aqui o Manito perguntando Pra ele poder criar um novo Mas ele já fez isso aqui, galera Se liga Mano, é tipo Um Açúcar Arpa Cara, que da hora, mano Ele tem meio que uma boinazinha ali Ele é bem vermelho Um pouco Um pouco Parecendo um acorvinho Assim, né, cara Cara, que da hora Esse aqui eu curti, mano Na moral, velho E essa Fã Made aqui Ficou muito da hora, velho Se liga isso aqui Mano, seria da hora Se tivesse som Mas é um GIF, né Não sei se ele tem som, cara Mas esse Manito aqui Mandou bem demais Criando aqui, mano Esse novo membro da Açúcar Fã Eu acho que seria legal, né Se o pessoal também Fizesse umas Fã Mades assim, mano Sei lá Criando novos membros Pra Açúcar Fã Cara, esse aqui Ficou perfeito demais, cara Olha só, galerinha Agora a gente vai ver O Exército comendo um pão Ele comendo um pão Comeu o pão? Mastigando ali, né Com a bocona dele? Tá, né Começou a girar, mano Ok, ok, ok Tá, né Mas pelo menos ele comeu o pão Só não sei se ele tá bem O pessoal aqui também, galerinha Faz umas Fã Mades muito legais Como o Savage Potato Boy, mano E ele fez aqui Um Yarlis BB Cara, ficou muito bonitinho, velho Esse Yarlis BB Olha isso aqui, cara Ficou muito, muito bonitinho Ele fez ele aqui na ilha, né No continente Tem ele aqui também Aqui só o monstrinho aqui, cara Esse aqui ficou muito bonitinho, velho Na moral Ficou muito, muito bom, mano Essa Fã Mades ficou incrível Cara, olha ali, mano Ele com esse negocinho nas costas Essa arvorezinha É que nem as árvores do próprio Do continente, né Mano, ficou incrível Eu adorei, mano Na moral Tô animado demais Pra ver o Yarlis Lando da Off-Fire E se ele for assim Eu vou curtir muito Ele também está no Drip, galera Aqui também encontramos Talvez a Ilha de Planta Com mais cabeças duras Da humanidade Meu Deus, cara Mano Nem a Ilha de Planta De Phantom Hill Tem tanto monstro assim, cara Que isso, mano Na moral Olha o tanto de cabeça dura Essa aqui tá bem lotadinha, viu Os desenvolvedores do MySigMonsters Criando os monstros Com os piores designs Conhecidos pelos humanos, né, mano Olha aqui, velho Tem aqui Ah, cara Eu acho o Carvalho Povo Épico mais ou menos, velho Agora, assim Pintu Pio Ela é feinha, mano Não sei, cara Nem todos aqui são tão horríveis Assim, eu sei que eles não são lindos, né Mas dá até pra relevar, mano Agora eu até saí da tela, galerinha Pra vocês aí É, poderem Como que se diz Apreciar essas Lindíssimas criações É, essas Usões Eu diria É, é muito lindas, né Perfeitas Eu, eu, eu acho que Mano Mano, mano Meu Deus, velho Cara, olha isso Mano, esses monstros de fogo Combinados como se fossem monstros naturais Cara, isso aqui tá perfeito demais Até voltei com estilo aí Pra vocês me verem Esse aqui ficou perfeito, mano Essas fusões aqui Deveriam ter mods Pra gente poder colocar no jogo, mano Eu espero que algum dia Alguém crie Essas fusões aqui Como mods Galerinha, e vamos Tá aqui vendo, mano Um último vídeo aqui Pra gente tá finalizando O nosso vídeo Que é Quando a BBB Anuncia que você vai Para uma próxima ilha Né Você vai estar na nova ilha No caso aqui Seria Quando a BBB Anuncia que o mamutinho Tá numa nova ilha Vamos ver Como que o mamutinho reage Rô, louco Pega Pega o mamutinho Do Fortnite Nossa, galerinha Não tem como Esse mamutinho aqui Mandou a melhor dança De todos, galerinha Mas esse nosso vídeo A gente tá ficando por aqui Acho que a gente viu Muita coisa aleatória Aí nesse vídeo Muita coisa legal Muito meme Muita coisa interessante, cara Eu espero que vocês tenham gostado Galerinha Lembrando Deixa o likezão aí É nóis Lembrando, galerinha Comenta aí ideias de vídeo Pra gente estar trazendo aqui no canal Se sua ideia foi interessante Vou estar trazendo E é claro Sempre coloco O comentário do pessoal Que deu as ideias aí No vídeo Mas é nóis, rapaziada Tamo junto Fui Deixa o like